De Aruba, nós trabalhamos com a seleção de 29 atletas e competência mesmo tem 250 participantes. Nós competimos em diferentes categorias, no total sempre temos 4 categorias. Nós não temos 4 categorias, mas nós competimos também, nós fazemos o hobby bom. Aruba é de três lugares como país. Nós temos dois campeões mundiales com uma medalha de ouro. Nós temos uma medalha de selva, um genete de 12 para 14 anos. Nós temos duas medalhas de bronze, um genete pequeno de 9 para 21 anos e um amazônia de 18 para 20 anos. E nós temos dois quartos e um quinto. O campeão mundial é Mark Brown e Melanie Waver. A medalha de selva é Cheyontoc. A medalha de bronze é Jay Sivinger. E outra medalha de bronze é Alina Mansour. O quarto lugar é Juan José Werleman, de Yami Cruzzei e o quinto lugar é Werner Dijkhoff. Eu acho que é interessante e muito importante para Aruba. Nós estamos precisando de campeão de passo para cada dois anos para o campeão mundial. É aqui na Miami. Onde Aruba saca duas medalhas de ouro, um de selva e dois de bronze. E nós temos dois personagens em quarto lugar e um de cinco lugares. E eu espero que você tenha muito mais, muito tempo para o campeão mundial. Então, nós temos de ouro e de bronze. Então, é muito interessante a competição aqui. Nós temos cinco campeões. Nós temos um campeão mundial. Nós temos um campeão mundial. Nós temos um campeão mundial para treinar. Então, é realmente para Aruba destacar. Qual é a forma que nós temos de manejar o campeão mundial. Então, é isso aí. Nós temos de ouro e valorar como é muito para manejar o campeão mundial. Que nós não conhecemos. Nós temos de querer que nós nos destacar como um dia melhor do mundo. Agora, aqui também nós vamos com o prêmio para a nossa banda. E nós estamos mais orgulhosos de nós para seguir o deporte aqui. Em Ittero. É um deporte diferente. É um deporte que, já ouviu, tem mais placas envolvidas. Estávamos em campo, mas me deus, tem mais uma maneira de fazer. E feito, onde eu quero. E como eu quero, qual é muito que você está envolvidos aqui em torno. Você está na frente, a minha família está no campo. A nossa mãe está no campo. E a nossa qualidade da sua atleta se posicionar. E é muito mais profissional. Eu tenho que usar a nossa qualidade para fazer a seu campeão. Eu sou muito coach da sua Railroad, a Seleção da Aruba. Então, eu acho que é uma maneira como eu sou muito profissional.